Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Silveira CX Hoje trago para você um box de mais um cartão, é isso mesmo Hoje eu trago para você um box do cartão Neon, um cartão digital do Banco Neon E hoje venho mostrar para vocês a versão física do cartão, tá bom? Então se gostar do vídeo, já aproveita para se inscrever no canal Para ativar as notificações e deixar o like para fortalecer Então vem comigo! Bom pessoal, de cara a gente já vê que ele vem em uma embalagem bem firme, bem forte E aqui eu já abri para facilitar o vídeo E o que eu achei mais bacana galera, é que além dessa embalagem Ele vem dentro de uma outra embalagem Olha aí pessoal Ele vem bem embaladinho, vem aqui com as informações Muito bacana viu pessoal, bem embalado aí, parabéns aí pela empresa né A entrega super rápida, chegou dois dias antes aí do prazo né, do vencimento Tá pegando aqui o produto né O cartão gente, ele vem com Vem com esse cardzinho aí né, que vem o cartão preso dentro Bacana né, o layout aí bem E o moderno design, aqui é o nosso cartão E aqui vou estar abrindo aqui para você ver galera, olha aí ó Bem top né gente, bem legal Aqui tem algumas informações né, de como usar o cartão Outras funções aqui, como comprar em loja, fazer saques E aqui o nosso famoso cartão neon né Né pessoal, vem com o chip E vem com a tecnologia NFC né A tecnologia por aproximação É, tem a bandeira Visa né Aqui o meu nome E atrás pessoal, tem algumas informações né Que eu não posso mostrar aqui para vocês Por medida de segurança Mas é bem legal Ele aqui disponibiliza para você Um número de um chat para você É, a ouvidoria né Através do 0800 O Instagram deles E outras informações né Através aí, de perguntas Através do site, na verdade né E agora galera, o passo a passo de como desbloquear Eu te mostro aí, através do nosso aplicativo neon Bom pessoal, já no seu smartphone né Primeiramente você vai abrir aqui o aplicativo Aí você aguarda enquanto carrega Em seguida vai pedir para você colocar a sua senha, ok Logo após, quando o seu aplicativo carregar Vai estar aqui disponível as funções para você E a seguinte mensagem acima Cartão entregue Se o cartão chegou Faça a ativação para começar A usá-lo agora mesmo Aí você vai na opção Ativar cartão Em seguida Verifique o cartão E confirme os dados solicitados abaixo Ele vai pedir para você digitar Os quatro últimos dígitos aí do seu cartão Que está no verso, ok Em seguida você vai digitar o código de segurança CVV Que está também atrás do seu cartão Você pode ver no verso aí Que você vai estar encontrando Esse código Que geralmente são três dígitos, ok Em seguida você vai na opção Ativar cartão Aí pessoal Vai pedir para você criar uma senha Do cartão aí com quatro dígitos Em seguida você vai repetir novamente E aí é só finalizar o processo Bom galera Logo após ter cadastrado aí o seu cartão Vai aparecer aqui Você tem neon mais Temos um presente para você Toque para abrir Aí você ganhou um saque grátis Quero mais Você ganhou dois saques grátis Mais Você ganhou três saques grátis Quero mais Você ganhou avatar exclusivo Aí você clica em legal Aí na finalização aqui Ele fala para vocês né Tomar alguns cuidados né Não colocar uma senha Igual a data de nascimento Sua senha não pode ter Mais do que três dígitos sequenciais Não pode ter mais de dois dígitos repetidos A senha do cartão Não pode estar contida na senha do web Algumas informações aí Algumas dicas de segurança aí do neon Aí você vem em próximo E aí ele vai pedir para você digitar Sua nova senha Aí aqui para finalizar Ele vai pedir para você Confirmar sua senha Em seguida ele vai validar o código Em seguida você vai tirar uma senha selfie E aí você vai piscar Para salvar ok Para validar os dados Você vai colocar o nome da sua mãe E o seu telefone com DDD Você vai em confirmar E aí você vai digitar o código de verificação Que foi enviado pelo seu e-mail Em seguida você confirma o código de segurança Que foi enviado pelo seu e-mail E é só aguardar a validação Bom galera é isso né O cartão já está cadastrado aí com sucesso É muito simples né pessoal Muito fácil aí Espero ter te ajudado Se gostou não deixe de se inscrever no canal De ativar as notificações E a gente se vê no próximo tutorial Valeu Tchau